Em que momento da tua vida você se percebe com essa dificuldade de comunicação e quais foram os caminhos que você quebrou essa dificuldade? Quando eu comecei o Guia Capsaba, eu comecei com uma outra pessoa, era o meu melhor amigo na época, a gente começou juntos. Hoje um inimigo que você, inclusive da processão, vamos falar sobre isso, é um corte ótimo. Não, é uma pessoa que para mim não existe mais assim, porque eu prefiro ignorar do que odiar, tá? A gente teve alguns problemas pessoais e aí ele resolveu sair do Guia Capsaba e ele já saiu me difamando. Gente, a primeira vez, olha, eu falei que eu não podia beber cerveja. Corte maravilhoso, continua. Eu falei que eu não podia beber cerveja, meu Deus, não gente, não, pelo amor de Deus. Delicioso, uma estela galícia. Não, eu não quero falar desse assunto. Eu fui isolada nesse meu influencer, porque as pessoas ouviam falar muito mal de mim. Coisas horríveis mesmo, assim, que eu tinha roubado o blog, sendo que eu tinha todas as provas que foi ele que quis sair, né? E aí eu fiquei muito isolada, mas eu continuei ali fazendo o meu trabalhinho e eu pensei, eu vou parar de fazer o Guia Capsaba, porque ele foi, ele nasceu de duas pessoas e eu não vou continuar um projeto que não é só meu, né? Eu me sentia meio usurpadora, assim, enfim, porque o nome Guia Capsaba foi ele que escolheu, aliás. E aí, quando eu estava pensando em parar, um amigo meu blogueiro também, que é o Davidson Santana, do Capsaba na Estrada, tem um projeto lindíssimo chamado Pocando no Espírito Santo. Ele trouxe blogueiros de fora para passear pelo estado, fez três edições. Esse Davidson Santana, ele estava ouvindo falar de mim, né? E aí ele me procurou, falou, ah, Giovana, você faz um trabalho legal, estou me procurando para uma entrevista, você não quer dar essa entrevista, não? Falei, mas eu sou gaga. Você vem me colocando. A minha primeira entrevista, que foi com a TV Vitória, aí eu dei essa entrevista. E foi tranquila? Não. Mas foi ali que comecei. E aí eu comecei a ver que eu poderia, porque assim, gente, eu não sou uma influencer como todos os demais, né? Eu não sou uma pessoa que vive da imagem. A imagem que eu tenho ali é o Espírito Santo. Eu sou secundária. Eu só sou uma porta-voz. Então, me despir desse ego e dessa vaidade, desse meio, foi muito importante para eu me fortalecer e falar bem, entendeu? E aí eu comecei. Você sabe que esse é o grande ponto ali do negócio, porque o que rola é o seguinte. Sempre que eu vou conversar com algumas pessoas, assim, que estão com dificuldade em comunicação, e me procuro para eu poder ajudar de alguma maneira, é que muitas vezes a pessoa acredita que ela é a importante, quando na verdade a importante é a mensagem. É a mensagem. A mensagem vai transformar as outras pessoas. Não é você. Você não tem poder nenhum de transformar porque você não é mágico. Quem tem poder de transformar é a mensagem. Quando você se conecta com essa verdade, que a minha mensagem é importante, e mais que isso, ela é importante porque ela pode transformar uma realidade. Ela pode transformar, no seu caso, pode transformar a vida de uma família, de uma mulher que estava em depressão e talvez o negócio dela podia desistir, inclusive. E você consegue dar esse ânimo nela. E tantas outras que possam ter acontecido. Quando você sabe que ali, no resultado, está a tua missão, o teu propósito, você vai com uma tranquilidade muito maior, com uma gratidão de poder entregar o conteúdo. Com o sentimento de estar cumprindo um propósito. Cumprindo um propósito. Então, assim, foi dessa forma, entendeu? Não, eu estou zoando ali, porque o cinegrafista saiu e a Munique ficou no lugar dele. Então, manda embora para quem é que esse cara está aqui. A Munique é muito melhor do que ele. Talvez porque a câmera é dele. Acho que é mesmo, ele só está jogando no time porque é o dono da bola. Exatamente. E aí, meus amigos começaram a falar assim, você tem que colocar a sua cara, porque como que você vai dar dicas sem o seu rosto? Que credibilidade você passa? A partir de onde, né? É, ninguém sabia quem eu era. Aí, em 2018, eu comecei a colocar a minha cara devagar. E aí, você coloca a cara... Gente, para trabalhar com internet hoje, nesses tempos que a gente está vivendo, é muito complicado, tá? É muito complicado. Eu vejo alguns stories seus, assim, da forma que você coloca. Tanto no encantamento, assim, quanto às vezes com uma questão de foro íntimo. Você coloca de uma forma tão verdadeira que gera conexão mesmo. É, eu tenho uma conexão muito grande. É impossível, assim, não conectar, porque bate na realidade da pessoa de algum lugar. Uma coisa que eu fazia na minha vida particular há um tempo, que eu chamo de propósitos, né? Que são semanas que eu faço, sempre fiz na minha vida, separando para orar e pensar positivo sobre coisas que eu gostaria. E aí, eu pensei, gente, eu vou compartilhar isso. Eu compartilho coisas do Espírito Santo, mas eu vou compartilhar isso também. E aí, eu comecei, ó, eu faço um tal de propósito, que são 21 dias orando por determinada coisa. Aí, começou um a fazer, outro a fazer junto comigo, e aí eu comecei a receber testemunhos. Eu tenho três destaques cheios de testemunhos. Desde a gente que arrumou emprego, até a gente que comprou casa, a gente que foi para Disney, a gente que curou de câncer. É uma loucura, assim, parece uma igreja mesmo, tá? Eu não sou nada de igreja. É uma religião. Estou aqui deixando a cara de servir. Mas, assim, essa fé toda gerou uma conexão muito grande. Então, eu tenho hoje uma comunidade real. Isso é muito legal, porque o Fábio falou assim, de verdade, e você faz com tanto amor, com tanta verdade, que isso quebra uma barreira das pessoas que não têm o barrismo que é necessário para você divulgar a tua terra, para você amar mais a tua terra. Porque isso é muito natural de nós, nordestinos. O nordestino, ele é barrista por si só, né? Eu sou de uma cidade muito pobre no interior da Paraíba, mas vai falar mal da minha cidade? Isso eu posso falar, eu posso brincar, sacanear. Mas ninguém pode dizer que minha cidade não tem água. Mas eu digo que não tem, porque eu gosto de zoar. Inclusive. Mas eu amo a minha terra, sabe? Eu chego na minha terra, estou no céu. A mesma coisa deve ser qualquer pessoa, sabe? Ela tem que amar a cidade dela, o bairro dela, a casa dela, o chão que ela pisa, aquilo que a gente falou, né? Vai falar mal do paraense lá no Pará, ele bota você para fora do táxi, que é o que aconteceu com você. Os políticos te procuram para poder... Vamos lá, vamos conversar. Tchau, tchau!